Música Muito lixo espalhado nas margens aqui dessa estrada, asfalto danificado e muitos problemas nessa região leste da capital. É assim que a gente pode perceber essa parte que deveria ser a continuação da avenida Leste-Oeste, que parou próximo à Câmara Municipal em Goiânia e que pelo projeto deveria ter outros 10 quilômetros da Câmara Municipal, passando pela região ali do Parque de Exposição de Nova Vila, passando pela Vila Viana e vindo nessa direção até chegar a Senador Canedo. Então isso que a gente vê hoje, que o André vai mostrar. Enquanto isso, olha aqui, muito lixo, entulho, essas áreas que vêm sendo utilizadas aqui de fora a fora, nesse trecho, uma espécie de desvio feito aqui por onde deveria passar a avenida Leste-Oeste. Uma obra que existe há muitos anos, que começou há muitos anos e que até hoje não foi concluída. Resultado, o que a gente pode ver é aquele viaduto lá na frente, André, ali é a BR-153 e por baixo ali, os veículos passam, um movimento muito grande e quando chega a noite aqui também, muito perigoso. Quer dizer, essa obra está abandonada há muitos anos aqui. Isso aqui é uma obra abandonada, lançada pelo então prefeito de hoje, há mais de seis anos. Nós aguardamos por essa Leste-Oeste, que é um sonho da região leste, e aqui passa a Senador Canedo, Caldasinha, Bonfinópolis, que passa aqui pela região 010. E desafogaria para nós, Aloares, e todos aí da Record. A avenida Anhanguera, à tarde, ali, Praça da Abríbia, até a BR-153, ninguém consegue andar no final da tarde. Porque se tivesse a Leste-Oeste, tivesse concluído essa obra, aquele movimento todo da avenida Anhanguera, parte seria deslocado para cá. Perfeitamente, só que infelizmente, eles vêm aqui após a reportagem, vêm cá amanhã, depois jogam um sorrisal, que a primeira chuva vai tudo embora. A buracalanja aqui é demais, a iluminação não tem à noite, é muito perigoso, é insegurança total. E a gente vê que o movimento é grande de veículos aqui, né? Perfeitamente, isso é porque está um horário assim, mais em conta. Agora, de manhã e no final da tarde, isso aqui vira um fluxo imenso de carro, biscreteiro, motoqueiro, pessoas a pé também, que usa, que trafega aqui o Bar Feliz, até o Jardim Novo Mundo. Se a obra tivesse feito aqui, passando pela Manchester, que passa pelo Meia Ponte, pelo Laticínio, em direção ao Novo Mundo, já ajudaria a desafogar? Não era 100%, mas uns 70% já ajudaria demais o fluxo de veículos aqui à tarde e também no período da manhã. E não tem carro que suporta a quantidade de buraco nesse asfalto sorrisal, que infelizmente ele joga aqui toda vez. Então a gente vê que esse local aqui, o movimento é grande, olha que nós estamos gravando aqui já por quase 10 horas da manhã, mas em alguns horários é muito grande o movimento de veículos aqui. De manhã e no final do dia, é muito movimento e essa Leste-Oeste aqui iria beneficiar toda essa região leste da cidade de Goiânia. E a gente fica indignado porque eles vêm aqui, lança, coloca faixa, faz inauguração e ela nunca sai do papel. Isso em torno de 10 quilômetros ainda que faltam desse trecho da Leste-Oeste, lá da Câmara Municipal, até mais ou menos o Senador Canedo. Para ligar naquela BR-403 que vai para a região do Senador Canedo, beneficiaria toda essa região aqui da cidade de Goiânia. Se fizesse pelo menos até a Manchester, já ajudaria muito, né? Solucionaria 80% para nós. Agora, isso aqui é uma espécie de um desvio provisório, né? Porque não é o traçado da Leste-Oeste ainda. Não, o traçado original é outro. Isso aqui é um desvio, né? E o duro é que eles fazem aqui o lançamento, faz inauguração, enche de candidato aqui e a coisa não sai. E a gente vê, olha só, movimento de veículos. Esses veículos, o pessoal vem seguindo meio que a antiga linha do trem de ferro, passando ali pela região da Vila Viana e vindo em direção aqui ao Senador Canedo. É o dia inteiro assim? Dia inteiro, direto. Isso aqui é um desvio. A solução aqui é fazer a Leste-Oeste, é sair do papel, é aplicar o dinheiro que já foi destinado para cá. Uma obra que vem se arrastando há muito tempo. Dez anos. Então, dez anos que prometem essa obra aqui e nada. E ano que vem vão prometer novamente. E olha aí, o asfalto danificado, já cheio de remendos, os carros passam aqui trepidando. Aí já várias camadas de asfalto que já foram colocadas aqui, mas não resolve o problema. O ideal é terminar essa obra aqui. Terminar. Aplicar os recursos que já foram destinados aqui nessa obra. A gente vê também essa obra que está parada lá na Câmara Municipal, pelo jeito, só promessas para vocês aqui e nunca dela chegar para esse lado aqui. Tem dez anos que eles prometem para a gente, né? Nosso carro acaba tudo. Tem buraco demais aqui. E é uma opção para a gente passar mais rápido para ir para o centro de Goiânia. Aqui é uma forma das pessoas fugirem da Avenida Anhanguera. Aquela subida ali do Palmito, ninguém sobe. Deu sete horas da manhã, ninguém sobe. Oito horas, até nove horas. Aqui não. Se tivesse aberto aqui, tiraria 70% de lá da subida do Novo Mundo ali. Então, na verdade, se essa obra fosse concluída, aquele movimento todo que a gente vê na Avenida Anhanguera, aquela região toda, parte dela viria para cá? Com certeza. 70%. Você vê aqui, quantas pessoas que passam aqui evitando lá a Avenida Anhanguera. Nos horários de pique, todo mundo corre para cá. Agora, como é que fica isso aqui à noite, por exemplo? E escuro, total. Até perigoso do motorista passar por aqui. É, eu passo por aqui, sempre que a gente passa, né, que a gente mexe com um carro de som, aí o que acontece? À noite, a minha mulher não quer que passe. Falei, não, mas tem que passar. Não, não passa não, que é muito perigoso. E realmente, é muito perigoso. E além disso, virou lugar para desova de animais mortos e também lixo e entulho, né? O mau cheiro é total aqui, né? E o entulho, ontem eu passei aqui, vendo a pessoa chega aqui com a carretinha, derruba o entulho aqui e vai embora. Olha ali, tem desde restos de materiais de construção, né? Galhos também, papel, plástico, lixo doméstico. Tudo o pessoal vem jogando aqui, ó. De fora a fora, aqui nesse trecho, é que vai da Avenida Manchester, que liga o laticínio ali ao Novo Mundo, até a gente pode ver a Vila Viana. É desse jeito aqui, o pessoal chega e descarrega o lixo aí. Pois é, aqui na região leste, prometeram ter também um lugar, um ponto para descarregar os entulhos, né? E Goiânia, até hoje, nunca fizeram esse ponto para estar pondo os entulhos. E o pessoal vem e põe aqui, é o lugar mais fácil, né? Bom, essa região aqui, essa obra inacabada, além do problema no trânsito, traz uma série de outros problemas aqui. Traz a marginalidade, provoca droga, pessoas fumantes de droga, dentro dessas matas, nas beiradas aqui, assaltos. Já vi várias vezes. Eu já atuei nessa área aqui, eu vi como que é super perigoso aqui à noite, passar aqui à noite. Isso aqui é um breu, ninguém pode até colocar uma barreira aqui e o bandido consegue assaltar tranquilo, né? Tranquilo, aqui é um breu total, à noite. E pior que vem lá da Vila Viana para cá, tudo está desse jeito aqui? Tudo no escuro, não iluminação, não tem iluminação, promessa, só promessa. O Iris, quando assumiu, falou que ia duplicar isso aqui, arrumar até hoje nada. Isso no primeiro mandato dele, né? No primeiro mandato, no segundo de novo. E agora, e é um trecho que não está muito longe, né? Pelo menos esse trecho aqui já desafogaria muito outras avenidas aqui da região. Desafogaria total, principalmente já que era a Avenida Anhanguera, com o setor Palmito. Aqui era o essencial, o caminho para afogar o trânsito. Então, se terminasse essa obra da Avenida Leste-Oeste, então todo aquele movimento da Baixada do Palmito viria para cá, parte dela viria para cá? Ah, 75% passaria aqui. E hoje acaba, só mesmo durante o dia que a gente vê um movimento grande, mas muita gente acaba evitando isso aqui também. Evita por causa dos buracos, né? E durante o dia dá para passar, noites não passam, né? Porque é muito escuro e não tem iluminação nenhuma. E a gente percebe aqui, pelo mau cheiro aqui, muitos animais mortos. Então a pessoa vem, joga lixo, entulha animais mortos, isso aqui virou terra de ninguém. Aqui ficou uma desova total aqui. Todo mundo chega, joga seus lixos aqui e vai embora. A solução seria a conclusão da Leste-Oeste. Isso é a mais certeza para a região Leste. E aqui nesse outro trecho, a gente vai mostrar um pouquinho do que a falta de educação das pessoas vem fazendo. São sacos aqui, ó, de restos de material de construção. Olha isso aqui, ó, de fora a fora. E tem sinais de que há pouco tempo a prefeitura limpou isso aqui. A gente pode perceber sinais de máquina de que há pouco tempo essa área foi limpa, mas novamente já está tomada pelo lixo. Caminhando aqui, André, a gente vai ver, olha aí, ó, tem lixo doméstico, olha a quantidade de garrafas. Sacos aqui com garrafas, lixo doméstico. E olha a quantidade aqui, ó, olha mais uma quantidade aqui de garrafas também. Material que é jogado aqui, pedaços de madeira. Olha aí, ó, de fora a fora o que a gente vê é isso aqui, ó, muito lixo, muito entulho. Nesse outro trecho, parte da linha do trem já foi coberta por terra. A gente vê só uma ponta aqui, André, só um pedacinho aqui do trilho. A outra parte já foi coberta aqui por terra. E olha só o que está servindo, muito material, muito lixo, entulho. E olha isso aqui, gente, quase que um lixão a céu aberto aqui no bairro Feliz. Lixo doméstico, né, certamente moradores vêm, jogam lixo aqui nesse local. E olha isso aqui, ó, insetos, mau cheiro, é, pedaços aqui de TVs. Aqui do lado, André, olha só, um pedaço de uma TV ali também. Além de muito material, tudo isso aqui, ó, é lixo doméstico. Tem plástico, papel, resto de comida, tudo isso aqui, ó. Infelizmente, olha aí, a população também não colabora nessa área, o lixo entulho jogado nessa área, onde poderia, né, estar servindo como uma área de tráfego para quem sai de Goiânia e vai para Senador Canedo. E aí